Hoje eu trouxe o Moto Hyzer 40 Ultra versus o Poco F5 Pro. Qual será que compensa mais? Olha, a primeira diferença é o preço, tá? Porque o Motorola tá bem mais caro. Ele tá na faixa aí de R$ 5.700 a R$ 6.000, então ele tá muito caro. Mas olha só o design desse celular e sim, ele é um celular dobrável. E você viu que ele tem uma textura aqui diferente daqui. Até porque aqui em cima também é uma tela, tá? Onde você pode mexer, colocar senha. E uma das coisas que eu mais acho legal é porque você consegue tirar foto como se fosse uma selfie com a sua câmera traseira aqui. Então a qualidade vai ser absurda de boa, tá? A gente tem aqui a impressão de digital na lateral da tela, no botãozinho Power, que é muito bom. E é um smartphone hiper completo também, tá? O nosso Poco F5 Pro tá na faixa aí de R$ 3.000 e pouco, tá? Então ele tá metade do preço quase do nosso Motorola. E ele é bem bonito também, uma traseira de plástico mesmo. E a gente tem, se eu não me engano isso aqui é o plástico, sei não, eu acho que é plástico. Aqui a gente tem impressão de digital na nossa telinha, que funciona super bem também. Eu gosto da impressão de digital na tela, acho mais prático. E em tecnologias de tela, os dois celulares têm telas incríveis, né? No nosso Motorola, a gente tem uma tela de 6.9 polegadas P.O.LED. No nosso Xiaomi, uma tela de 6.67 polegadas AMOLED. A tela P.O.LED e AMOLED, as duas telas funcionam do mesmo jeito, tá? São tecnologias parecidas, onde a gente tem economia de bateria e qualidade de imagem iguais nos dois, tá? Só que o que vai diferenciar é uma coisa, ó. Aqui no nosso Xiaomi, a gente tem uma taxa de atualização da tela de 120 Hz. Essa tela é uma tela muito rápida, muito boa, né? 120 Hz, bom demais. Mas o nosso Motorola tá com simplesmente 165 Hz. É uma tela muito rápida. Muito mais rápida do que a de 120 Hz. Mas 120 Hz já é o suficiente pra rodar liso e ter uma fluidez incrível em qualquer jogo. Ou mexendo no celular também. Então aí fica a seu critério. O que você prefere? Uma tela mais rápida, mas aí paga o dobro? Ou uma tela que já é o suficiente? Mas quando se fala em câmeras, olha... Sei lá, eu acho que os dois estão andando juntos, assim, quando se fala em câmeras. Os dois estão saindo bem legais. Mas olha só, no Motorola um diferencial é isso aqui, ó. Entrei na minha câmera normal. Aí eu vou dobrar no celular. Subiu aqui e olha só. Tá vendo? Tá aparecendo uma tela aqui, né? Que a gente tem a tela aqui atrás também. E aí se você tá tirando foto de alguém, por exemplo, você tá aí. E você tá vendo como você está saindo na foto enquanto eu tô tirando. Entendeu? Então isso aí é um diferencial realmente. A câmera padrão do Poco F5 Pro é de 65 megapixels e do Motorola é de 12. A gente tem uma grande angular de 8, uma macro de 2 no Xiaomi e uma grande angular mais macro de 13 no Motorola. A câmera de selfie é de 16 megapixels, do Xiaomi de 32 no nosso Motorola. Olha, câmeras é uma questão aí que pega bastante, porque eu particularmente gosto muito das câmeras do Poco F5. Eu acho que ele tá saindo incrivelmente bem e tá a mesma coisa que o Motorola, assim, na minha opinião. Mas deixa nos comentários qual que você tá mais gostando. Agora quando se fala em games, é claro que a gente tem o mais potente entre os dois, tá? Ó, a gente vai jogar um pouquinho de Call of Duty primeiro aqui no nosso Xiaomi. Vamos entrar aqui em configurações, áudios e gráficos. Aqui eu jogo com tudo no máximo e eu tenho a opção Ultra pra mim jogar em taxa de quadros. E é claro que esse processador, ele é fantástico, que é o Snapdragon 8 Plus G1. É o mesmo processador do que o nosso Moto Heiser 40 Ultra, tá? Nos dois a gente tem o mesmo processador. O Poco F5 e o Motorola tem o mesmo processador, tá? Mas, peraí, porque tem o que é mais potente. Ó. Não sou muito boa jogadora, né? Vocês não estão entendendo. Agora fica de longe. Agora vamos jogar aqui um pouquinho no Motorola, ó. Ele vem com o mesmo processador. Que é o Snapdragon 8 Plus G1, mesmo processador do Poco F5 Pro, como eu já falei, tá? E os dois com oito de memória RAM. A gente tem a mesma potência de processador, só pra jogar com as mesmas qualidades gráficas. Só que o Poco F5 Pro tá metade do preço, tá? Então é o processador, não precisa nem dizer qual que tá compensando mais. E eu fiz o teste no TudoVentimark nos dois e a gente mede a pontuação, quanto mais alto, melhor. E o Poco F5 Pro ainda consegue ser mais potente do que o Motorola, tá? Porque ele tá batendo 1.113.000 pontos e o Motorola 957.000 pontos, tá? Então o Poco F5 é melhor do que o Ryzer 40 Ultra em games. E outra coisa, ele também tem uma bateria maior. A bateria dele é de 5.160 mAh. Essa bateria dura facinho dois dias, sem precisar colocar pra carregar. E a bateria do Motorola, claro que é bem menor, de 3.800 mAh. Então o qual tá compensando mais é o nosso Poco. Apesar dele ser melhor só na questão de processador. Porque em tela, o nosso, realmente, o nosso Motorola tem muitos mais recursos, né? E também em tela, ele acaba sendo melhor. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. E pra te ajudar a realizar esse sonho de ter um smartphone como esses, o link que eu vou deixar, você vai poder parcelar qualquer um deles em até 10x sem juros. Então o mesmo valor que você pagaria à vista, você vai poder parcelar. E dependendo da sua região, você consegue até uma frete grátis. Então confere aí. E aí E aí E aí E aí